E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal El Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fator de perda do capacitor. Qual é a importância desse parâmetro na sua instalação, na instalação da sua empresa? Qual é a importância do fator de perda de um capacitor dentro de uma instalação? Será que ele influencia no fator de potência? Será que ele influencia na eficiência energética de instalação? É basicamente isso que nós vamos falar. Lembrando que esse é mais um vídeo de circuitos elétricos, seguindo a didática do livro de circuitos elétricos CACC de Marcos Martins. Lembrando que aqui no nosso canal nós seguimos a didática de exercícios, aulas e projetos do livro. Então é um canal que é ideal para você que está estudando essa disciplina e também está estudando outras disciplinas como eletrônica de potência, arduino e outros livros mais que eu estarei trazendo aqui. Lembrando também que aqui na descrição do vídeo você pode fazer a inscrição no nosso novo canal de projetos eletrônicos de reconhecimento de voz. Então é um canal onde eu vou falar apenas de reconhecimento de voz, projetos de reconhecimento de voz e vou mostrar como você pode aplicar no dia a dia reconhecimento de voz e também ganhar dinheiro com reconhecimento de voz. Então vai aqui no canal projetos eletrônicos de reconhecimento de voz e faça já a sua inscrição. Vamos lá? Bem pessoal, fator de perda. Então, modelamento do capacitor. No vídeo passado, nos vídeos de capacitor, modelamento do capacitor no vídeo passado, eu falei sobre o modelo ideal, o modelo quase ideal e o modelo quase real de um capacitor. Nós sabemos que quando você está tratando do capacitor no projeto, ele pode, a depender da frequência, ser influenciado por parâmetros espúrios. Ou seja, você pode ter uma resistência que pode aparecer, a resistência do dielétrico, a resistência RP, que no capacitor ideal, essa resistência deve ser infinita. E também você pode ter o surgimento de uma indutância, tá certo? De uma indutância, a lei que vai estar também influenciando no seu modelo, que seria no modelo quase real, tá certo? No modelo quase ideal, você tem a influência do parâmetro espúrio de maior relevância, que no caso seria a resistência RP. E no modelo quase real, você terá a influência dos dois parâmetros espúrios, da resistência RP e da indutância LS, tá certo? Então, é importante, assim, de forma análoga à bobina, você calcular o fator de qualidade. No capacitor, é importante você calcular o fator de perda. Então, o fator de perda, ou fator de dissipação de um capacitor análogo é o fator de qualidade do indutor. Só que toma como referência o ângulo delta, que é o complemento da fase da impedância, tá certo? Então, o fator de perda, ele vai atestar a qualidade do capacitor. E quem é que pode atestar a qualidade do capacitor? É o fabricante. Então, o fabricante, ele deve fornecer o fator de perda. Você, analisando os catálogos, analisando os manuais dos respectivos fabricantes, você vai encontrar o fator de perda. Você pode perguntar, Gustavo, mas o capacitor que eu uso aqui no meu laboratório, no meu circuito de eletrônicos, eu não sei o fator de perda do meu capacitor. Então, veja bem, a depender do projeto, você pode ter que essa característica, ela é desprezível, né? Porque a depender da função do capacitor, mas em outras funções, em outras instalações, onde você está lidando com a eficiência energética, onde você está lidando com o controle do fator de potência, que inclusive pode gerar taxas abusivas, taxas da concessionária, você precisa ter essa preocupação com o fator de perda. Então, é uma especificação importante nos projetos de alta tensão, e ele dá a dimensão da corrente de fuga e da potência ativa que pode ser consumida pelo capacitor. Então, o capacitor ideal, ele não consome potência ativa, porque ele não tem potência dissipada, né? Em óbvios, você não tem a lei calor sendo dissipado pelo capacitor. Mas, devido a perdas em seu dielétrico, não é? Então, o dielétrico do capacitor, que é aquele material que fica entre as placas, para evitar a transferência, a movimentação, a corrente de fuga, esse dielétrico, ele deve ter uma elevada resistência, tá certo? Para evitar o movimento de cargas elétricas. Mas, com o passar do tempo, ou até mesmo, a depender da qualidade do capacitor, você pode ter essa corrente de fuga comprometida. Você pode ter essa corrente aqui, circulando pelo capacitor, e consumindo potência ativa da sua fonte. Consequentemente, você está perdendo calor, perdendo energia. Então, isso é importante. Inclusive, isso pode reduzir o fator de potência da instalação. E aí, você acaba tendo um prejuízo. Então, o fator de perda, e nós sabemos que o capacitor, ele é muito utilizado para corrigir o fator de potência. Existem bancos de capacitores, tá certo? Indústrias em instalações, refinarias, grandes indústrias, grandes petroquímicas, instalações elétricas, a CHESF, e instalações concessionárias, utilizam banco de capacitores para corrigir o fator de potência. Se a sua empresa, a depender do consumo que ela tem de energia, da quantidade de equipamentos indutivos, da quantidade de equipamentos que consome potência reativa, você precisa ter um fator de potência, você precisa ter um banco de capacitores. E, se os seus capacitores, eles não tiverem uma boa qualidade, você pode ter todo esse parâmetro, toda essa eficiência energética comprometida. Então, ele pode ser determinado em função da sua reatância, a uma determinada frequência, e da sua resistência do seu dielétrico. Então, se você não assistiu o vídeo passado, onde eu falei de modelamento, as características de um capacitor, vai aqui na descrição do vídeo e acompanha. Então, aqui está o modelo quase ideal, ele está só mostrando como calcular, e nós vamos fazer exercícios aqui, calcular o fator de perda, Então, você tem aqui o capacitor, a reatância XCP, reatância capacitiva, e você tem a resistência RP, que vai aparecer como parâmetro espúrio. E aqui também é importante, essa conversão, nós vamos ver, onde é importantíssimo você fazer essas conversões para facilitar a resolução de calcos. E aqui você tem um caso particular, lembrando que assim como o fator de qualidade na bobina, você precisa ter o fator de qualidade maior do que 20, para ter um fator de qualidade considerável, um fator de qualidade ótimo. Então, você aqui também tem o fator de perda, que você mede aqui a tangente de delta. Então, você precisa ter a tangente de delta, aqui menor que 0,1, menor que 0,01, vou mostrar mais à frente. Mas é importante lembrar que assim como o fator de qualidade, assim como a bobina, se ela estiver conectada a outros resistores, e o capacitor estiver conectado a outros resistores, você vai precisar calcular a resistência total do circuito, não é resistência total do circuito, para considerar o fator de perda total do circuito. Assim como na bobina, ela imprime ao circuito como um todo, um fator de qualidade total, o capacitor também vai imprimir um fator de qualidade total ao circuito. Então, você precisa usar o modelo equivalente mais conveniente. E entenda-se mais conveniente quando você, de forma mais trabalhosa, não obter muita diferença, por exemplo, considerando o modelo ideal, o modelo quase ideal e o modelo quase real. Então, você vai mudando do ideal para o quase ideal. Se você ver que a diferença não foi tanta, foi desprezível, aí você pode considerar o modelo ideal. Então, isso depende da frequência que você está trabalhando, tá? Qual o limite do fator de perda? Quanto menor, melhor. Então, até para memorizar, fator de perda, então tem que ser baixo, não é? Então, um fator de perda bom, ele é um fator de perda que é menor que 0,01, e o fator de perda ótimo é um fator de perda onde você tem aqui o menor que 0,01. Gustavo, de onde vem essa conta? Preste atenção, vou voltar aqui para você entender. Perceba que o fator de perda, ele é a relação entre a reatância capacitiva e a resistência RP, a resistência do dielétrico. Então, essa resistência RP, num capacitor ideal, ela tende ao infinito. Então, se ela tende ao infinito, essa relação aqui, ela tende a 0, tá? Então, quanto menor, melhor. Quer dizer que eu tenho uma alta resistência RP, tá bom? Então, na prática aqui, quanto maior esse RP, menor o fator de perda, não é? Considerando aquela relação dessa equação. Então, nós vamos fazer exercício para você memorizar. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de circuitos elétricos. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu amigo para acompanhar. Nós temos diversos vídeos já de circuitos elétricos. Acredito que esse é o vídeo do número 4950, tá? Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e você vai ver. Mas, é importante você estar acompanhando aí esses projetos. Não esqueça de ativar nosso sininho de notificação, curtir nosso vídeo e compartilhar com os seus amigos. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado.